Parece que cê sente cheio de eu devida de longe Sabe que eu tô fraco, aí que entra seu nome na tela do celular Viver que canta onde você tá Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências mesmo assim morindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu agonho pra quem já tá fodido Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências mesmo assim morindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu agonho pra quem já tá fodido Sabe onde minha saudade aperta quando seu dedo aperta Na palavra que me acerta e deixa minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio em mim Aí que eu sei das consequências mesmo assim morindo É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu agonho pra quem já tá fodido É que vale a pena, vale a cama, vale o risco Que eu agonho pra quem já tá fodido Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se, você segue cedo O quê? A maior saudade de todos os tempos Só isso A maior saudade de todos os tempos Tem amores da vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia, esse dia chega Chega chamando pelo nome, quem chamou de amor E a boca que falou, te amo, fala que acabou E o nosso pra sempre, infelizmente, não vingou Apesar de não te comover com o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Mesmo que você ligue o foda-se, você segue cedo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Normal Quando tocando o seu nome eu mudo de assunto Respondo, ignorante, não, a gente não tá junto Evito de andar em lugares que andei com você Mas é só desbloquear meu celular Que vem notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora vem um chato me enchendo de por quê Por que que acabou? Por que não volta? Por que, por que? Eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As brigas que eu tomo e os lobos que eu levo ninguém quer saber Os lobos ninguém nunca teve E a gasteira quem deu foi você E a gasteira quem deu foi você Mas é só desbloquear meu celular E vem notícia E vem notícia E vem notícia A gente tá parecendo fim de namoro de artista Toda hora Toda hora vem um chato me enchendo de por quê Por que que acabou? Por que que acabou? Por que, por que? E vem notícia Eu não sei responder Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As brigas que eu tomo e os lobos que eu tomo e os lobos que eu levo ninguém quer saber Os lobos ninguém nunca teve Eu só fico puto porque o povo acha que eu nasci grudado em você Eles só sabem ver As brigas que eu tomo e os lobos que eu levo ninguém quer saber Os lobos ninguém nunca teve E a gasteira quem deu foi você Os lobos ninguém nunca teve E a gasteira quem deu foi você Era só você ter pedido desculpas E você já saiu pra rua E beijou uma ou duas bocas Que pode estar fazendo o mesmo Com raiva de alguém do mesmo jeito Que tá procurando se acalmar em um beijo alheio Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas é que eu descobri que você tava lá Me obrigando a terminar A briga foi feia Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não tava terminando não Hoje eu acordei com a cabeça no lugar Mas já que eu descobri que você tava lá Teve obrigando a terminar Teve obrigando a terminar A briga foi feia A briga foi feia Teve dedo na cara Teve voz alterada Teve tudo que tem em uma discussão Mas eu não, eu não tava terminando não Você confundiu seu coração Eu não, eu não tava terminando não A briga foi feia Parece que você não tá beijando Como queria beijar Não tá aproveitando Como achou que eu queria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades? Os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Quer não ouvir? Você deu foi volta Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Você deu foi volta Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê suas amizades? Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de voltar por cima Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, cedeu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou Eu quero ouvir você cedeu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, cedeu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou No início foi assim Terminou, tá terminado Cada um pro seu lado Não precisa ligar mais Só fui eu quem terminou E quem foi largado Não me espera Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo Cada beijo no rosto que eu travou o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta E do meio pro final Eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto que eu travou o cadáver Eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhava O ciúme não tava batendo Tava dando porrada Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma Implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Quero ouvir vocês Eu implorei pra voltar E ela me matou na unha E ela me matou na unha Disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro Eu implorei pra voltar Não me manda embora Não me manda embora Sou preso na sua vida Era só liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Ah, 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 ah Você pode Ficar com quem você quiser Não tem nada a ver Eu não mando em você Mas ainda chore quando alguém comenta Não quero saber Me preocupo E apesar dos pesares Eu sempre quero te ver bem E ainda vou além Em uma relação sei que não vai ser fácil Amar outra alguém E hoje Mesmo separado de tudo Seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo Pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofro Vem a ser caídas Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar da memória E nessa fraqueza Tem força pra fazer com que Essa nossa história Não passe de passado E fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente Te apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Ah, 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 ah E hoje Mesmo separado de tudo Seu corpo ainda é meu Às vezes me escondo e faço de tudo Pra ninguém notar que eu Vivo e morro por ti Tem semanas que às vezes sofro Vem a ser caídas Às vezes Eu queria ter o poder De poder te apagar da memória E nessa fraqueza Tem força pra fazer com que Essa nossa história Não passe de passado E fique da porta pra fora Se eu pudesse te apagar da minha mente Apagaria agora Mas toda vez que eu me lembro de nós dois Meu coração sempre chora E é sempre a mesma história Glória Ah, 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 ah Parece que você não tá beijando como queria beijar Não tá aproveitando como achou que iria aproveitar Porque tá me pedindo pra voltar E aí, compensou me largar? Cadê suas amizades, os seus esqueminha Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou É sempre assim Cadê o melhor que eu, hein? Cadê? Cadê? Cadê suas amizades? Que você falava e falava que tinha É isso que cê chama de volta por cima Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Cadê? Cadê? Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou, voltou Eu quero ouvir vocês Cê deu Foi volta por baixo, amor Cadê a melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Cê deu Foi volta por baixo, amor Cadê o melhor que eu que você arrumou? Cadê o melhor que eu que você arrumou? Voltou, não achou Voltou Agora não chega mais nenhuma notificação sua Te bloqueei Então, virtualmente eu não te amo mais Mas só pra perguntar Onde é que bloqueia a saudade Que eu tô sentindo da gente Ah, como eu queria que o meu coração fosse um celular Se enredir Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva e parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva e parar de fazer eu te olhar sem querer Te querer Onde é que bloqueia a saudade Que eu tô sentindo da gente Tá, como eu queria que o meu coração fosse um celular Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva e parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva e parar de fazer eu te olhar sem querer Te querer Pra essa saudade da treva e parar de fazer eu beber Pra não dar sinal de você Pra eu me tocar e te esquecer Pra essa saudade da treva e eu te olhar sem querer Te querer Agora não chega mais nenhuma notificação sua Seis Essa é a hora que eu tô sentindo da treva e parar de fazer eu te olhar sem querer E ela vai sair pra correr Depois Vai procurar alguma coisa leve pra comer Sua cabeça anda sem ter tempo pra pensar Que antes Que antes era gente Hoje é vida singular E agora Pra quem tá solteiro Cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha Mas eu preciso da boca dela Mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saia do banho E tá se arrumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia e dentro de verdade volte mais cedo sem ninguém do seu lado Oh, 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 oh Que antes era gente e hoje é vida singular E agora, pra quem tá solteiro, cidade grande é foda Eu sei que ela tá na cidade vizinha, mas eu preciso da boca dela na minha Ai, 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 ai Talvez essa hora saiu do banho, tá se abumando pra sair com as amigas Ai, 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 ai Tomara que saia dentro do errado e volte mais cedo, sem ninguém do seu lado Tomara que saia dentro do errado e sinta saudades aqui do meu quarto Tomara Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto, ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, o que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela Não foi por um tris, mas o inga vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Sabe aquela menina sentada ali Com um olhar desconfiado tão inocente Eu já fui doente daquela mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lado Tão sem graça vendo o presente e o passado Conversando de um assunto, ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo, faça ela feliz Faz ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, o que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela Não foi por um tris, mas o inga vai ser o que ela sempre quis Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Não promete pra mim, o que você jurar pra ela você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um tris, mas o inga vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Oh, 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 oh Você vive me procurando nele, hoje está com ele Sua cabeça está em outro lugar, até o seu sorriso é de mentira Olha que ironia, você tá querendo me comparar Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pelo amor para a cor do vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois, mas eu duvido Duvido que ele te amou, mas o que eu te amei Ele também usa preto, tem os meus defeitos Costa de cabelo, castigado Sei que ele quer ser eu, ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto, tem os meus defeitos Costa de cabelo, castigado Ele nunca vai ser eu, não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado Quer ensinar pra ele o que aprendeu comigo O gosto pelo amor para a cor do vestido Duvido que ele foi além do que a gente foi Duvido que ele foi além do que a gente foi Eu fico imaginando vocês dois, mas eu duvido Duvido que ele te amou, mas o que eu te amei Ele também usa preto, tem os meus defeitos Costa de cabelo, castigado Sei que ele quer ser eu, ele é quase eu Mas não é ele quem você quer ter do lado Ele também usa preto, tem os meus defeitos Costa de cabelo, castigado Ele nunca vai ser eu, não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado Ele nunca vai ser eu, não deixa ele saber Que ainda ama o seu passado Alô E aí, bora ali, toma uma Aonde? No boteco, ali na esquina de casa No seu, acabei de terminar Se eu beber, eu vou chorar E vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Oi, bebe Oi, bebe Bebe Alô, bebe Bebe, me deu falta de você Alô, bebe Debe, me deu falta de você Alô, bebe Bebe, me deu falta de você Alô, bebê, bebê, vi, deu falta de você Oh, se deu falta Assim, assim, ó, alô E aí, bora ali, toma uma Aonde? No boteco, ali na esquina de casa Você eu acabei de terminar Se eu beber eu vou chorar e vou ligar Vou, mas eu não vou beber Vou, mas eu não vou beber Vou, bebê, oi, bebê, bebê Alô, bebê, 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 solta de você Alô, bebê, bebê, deu falta de você Alô, bebê, 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 deu falta de você Um dia me perguntaram se ainda tem um sonho pra realizar Eu tenho vários, mas no momento o maior deles é sem você Pra que tentar negar Cair, chovendo gelo É o mesmo que soprar Depois que vem do dedo Me desculpa, essa voz toca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá nessa frente Tocava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensado Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá nessa frente Tocava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensado Se eu fosse você Me desculpa, essa voz toca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá nessa frente Tocava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensado Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá nessa frente Tocava água fria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensado Se eu fosse você Mas eu não sou você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensado Se eu fosse você Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá nessa frente Eu descia do salto e olhava pro alto Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá nessa frente Eu descia do salto e olhava pro alto Que tá nessa frente Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta negar Que tem passe livre Carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar De ser o que é É Todo mundo tem uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia E nem hora pra chegar Da portaria do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Você também tem que eu ser Aquela pessoa Não adianta Nega não Que tem passe livre Carta branca na sua vida Pra ir e voltar Quando quiser Nunca vai deixar Nunca vai deixar De ser o que é É Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia E nem hora Pra chegar Na portaria Do meu coração Já tem seu nome Todo mundo tem Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Que te faz esquecer Todas as outras Todo mundo tem Uma pessoa Aquela pessoa Não precisa dia E nem hora Pra chegar Na portaria Do meu coração Já tem seu nome Pode entrar Pode entrar Não sabe Que ficar contigo Eu não sei Mas o Inca vai ser O que ela sempre quis Fazê-la feliz Feliz E sabe aquela menina Sentada ali Com um olhar desconfiado Tão inocente Eu já fui doente Daquela mulher Eu sei que agora Ela deve tá olhando de lado Tão sem graça Vendo o presente e o vazado Conversando de um assunto Ela já sabe qual é Esse é meu único aviso Se ela quis ficar contigo Faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um triz Faça o incapaz de ser o que ela sempre quis Mas o incapaz de ser o que ela sempre quis Cuida bem dela Você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim O que você jurar pra ela Você vai cumprir Cuida bem dela Ela gosta que repare no cabelo dela Ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um triz Mas o rica vai ser o que ela sempre quis Faz ela feliz Não vai ser o que forgot Ela gosta muito Quatro horas da manhã, da online a vinte minutos Tô hipnotizado aqui, esperando o movimento seu Se não jogar agora você me perdeu Se depender do que eu sinto agora, se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo, seu online nunca vai ver me recebendo Se me mandam, tá aí que eu desconto Se o que cê tá fazendo, eu tava aqui te esquecendo Aí se me mandam, tá aí que eu desconto Se o que cê tá fazendo, eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso, já era todo resumido Se a juiz já começa a terminar, na minha cama ou na sua Se depender do que eu sinto agora, se depender do que eu tô sofrendo Se eu for seguir as regras do jogo, seu online nunca vai ver me recebendo Se eu for seguir as regras do jogo, seu online nunca vai ver me recebendo Se eu for seguir as regras do jogo, seu online nunca vai ver me recebendo Pô, tô sim, o que cê tá fazendo, eu tava aqui te esquecendo Aí se me manda um sorriso, já era todo meu juiz Já começa a terminar, na minha cama ou na sua Você não pensou no meu amor, foi tão covarde Vivi um drama, vivendo na lama, já tô indo tarde Não quer isso pra mim, não vou viver assim E tá como dó, isso me destrói, mas eu vou te falar Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer Pode esquecer Aí a pessoa brinca com a pessoa Você não pensou no meu amor, foi tão covarde Você não pensou no meu amor, foi tão covarde, né? Você não pensou no meu amor, foi tão covarde, né? Exatamente! Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer? Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê. Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer? Pode esquecer. Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê. Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer? Você tá pensando o quê? Seu amor atual não tem culpa do anterior, bebê. Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer? Pode esquecer. Encontrei uma caixinha cheia de relatos, um monte de documentos tão falsos. Tá pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo cê quer fazer? Amanhã você está pensando o quê? O que ele fez contigo, comigo cê tudo? Em minhas mãos agora, a cada parte dessa nossa história Que eu não sei se eu faço, eu jogo fora E o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar E uma curuma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora, na raiva Naqueles segundos eu pensei que até te odiava Mas inspirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora, na raiva Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora, na raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava Mas inspirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora da raiva, na hora, na hora, na raiva Me diz por que tá estragando todo com esse assunto agora Isso não é hora Quer saber o que? Se a verdade vai doer Você já sabe a resposta E parece que gosta Eu sei que a gente começou errado Eu poderia até ter evitado Mas não funciona assim com o coração Eu poderia ter falado não O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensado bem Mas pensado bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá O nosso pouco tempo é tão contado Não tem por que procurar Não tem por que procurar o culpado Vamos com cuidado Se descobrirem tá tudo acabado Mas pensado bem Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Deixa ela saber Que eu tô é com você Se aconteceu com a gente Se aconteceu com a gente Foi porque ela estava ausente Deixa ela saber Que agora eu vou ficar Se você me aceitar Nem pra casa eu vou voltar Nunca mais eu volto lá Deixa ela saber Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram E conheceram o amor Uma noite fria de outono E as folhas caídas no chão Da estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim Que ela era a flor mais linda E a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Essa é uma velha história De uma flor e um beija-flor Que conheceram o amor Numa noite fria de outono E as folhas caídas no chão Na estação que não tem cor E a flor conhece o beija-flor E ele lhe apresenta o amor E diz que o frio é uma fase ruim E ela era a flor mais linda do jardim E a única que suportou Merece conhecer o amor E todo o seu calor Ai que saudade de um beija-flor Que me beijou depois voou Pra longe demais Pra longe demais Saudade de um beija-flor Lembranças de um antigo amor O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo O dia amanheceu tão lindo Eu dormi e acordo sorrindo Um dia me perguntaram Você ainda tem um sonho pra realizar Eu tenho vários Mas no momento O maior deles é sem você Pra que tentar negar Pra enxugar do gelo É o mesmo que soprar Depois que quem do dedo Me desculpe essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Eu descia do salto E olhava pro alto E pra nossa frente Tocava a batria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto E olhava pro alto E pra nossa frente Tocava a batria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Me desculpe essa voz louca É que eu chorei a noite toda Eu não quero outra pessoa Vamos tentar ficar de boa Se eu fosse você Se eu fosse você Eu descia do salto E olhava pro alto E pra nossa frente Tocava a batria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto E olhava pro alto E pra nossa frente Tocava a batria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Mas eu não sou você Mas eu não sou você Por isso eu passei essa noite Chorando e pensando Se eu fosse você Eu descia do salto E olhava pro alto E pra nossa frente Tocava a batria nesse coração De cabeça quente Mas eu não sou você Eu descia do salto E olhava pro alto E olhava pro alto E olhava pro alto Eu descia do salto A semana inteira trabalhando, hoje eu mereço Toma uma, só paro na segunda Abridor de garrafa no chaveiro Camisa de time, chinelo de dedo Tô pronto, hoje eu vou ficar tonto Tá dada largada pro fim de semana Se quer companhia pra beber, me chama Bebe, sabe cerveja gelada Beba, brincar, não gosto Eu amo, não gosto Eu amo, sabe boteco barato Lotado, bombado Não gosto, eu amo Não gosto, eu amo Sabe cerveja gelada Beba, brincar, não gosto Eu amo, não gosto Eu amo, sabe boteco barato Lotado, bombado Não gosto, eu amo Não gosto, eu amo Eu amo A semana inteira trabalhando, hoje eu mereço Toma uma, só paro na segunda Abridor de garrafa no chaveiro Camisa de time, chinelo de dedo Tô pronto, hoje eu vou ficar tonto Tá dada largada pro fim de semana Se quer companhia pra beber, me chama Vem, vem, vem Sabe cerveja gelada Beba, brincar, não gosto Eu amo, não gosto Eu amo, sabe boteco barato Lotado, bombado Não gosto, eu amo Não gosto, eu amo Sabe cerveja gelada Beba, brincar, não gosto Eu amo, não gosto Eu amo, sabe boteco barato Lotado, bombado Não gosto, eu amo Não gosto, eu amo Eu quero ouvir geral Quero ouvir geral com a gente Sabe cerveja gelada Beba, brincar, não gosto Eu amo, não gosto Eu amo Sabe boteco barato Lotado, bombado Não gosto, eu amo Não gosto, eu amo Não gosto, eu amo Eu amo Não gosto, eu amo Não gosto, eu amo Não gosto, eu amo De pijama ou maquiada, desbocado ou educado De vestido pra sair ou de chinela havaiana De TVM ou sossegado ou viajando aqui em casa Sem dinheiro pra sair ou com a vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo, de fogo ou desejo Suas virtudes e os seus defeitos Põe tudo na mata, não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Vem pra minha vida, vem Eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar Eu te quero de qualquer jeito Com raiva ou medo, de fogo ou desejo Suas virtudes e os seus defeitos Põe tudo na mata, não esquece de nada Vem pra minha vida, vem Vem pra minha vida, vem Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sem Meu coração tá pronto Esperando por você Esperando por você Vem pra minha vida, vem Vem pra minha vida, vem Vem pra minha vida, vem Eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem que desistir Meu coração tá pronto Esperando por você Pode entrar sem bater Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou, coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Só vim te falar Tô afim de você Se não tiver, cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de beis Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de beis Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Oi, tudo bem? Que bom te ver A gente ficou, coração gostou Não deu pra esquecer Desculpa a visita Só vim te falar Tô afim de você Se não tiver, cê vai ter que ficar Eu vim acabar com essa sua vidinha de balada E dá outro gosto pra essa sua boca de ressaca Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de beis Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim Vai por mim igual nós dois não tem Se reclamar, cê vai casar também Com comunhão de beis Seu coração é meu e o meu é seu também Vai namorar comigo sim